O Bloco da Saúde esse ano veio com o tema Carnaval com Saúde, né? Trazendo para a avenida tudo aquilo que a gente já desenvolve na comunidade. Estamos aqui através dessa caracterização, aí para conscientizar a população. E a mensagem principal nossa nessa festividade carnavalesca é com relação às DSTs, HIV e o hepatite. Tem que brincar, se divertir, mas tem que ser consciente e usar a camisinha, não se esqueça.